Olá, pessoal, tudo bem? Estou um pouquinho sumida aqui, eu sei, mas se você me segue no Instagram, eu tenho conversado com vocês. Tanto é que era pra ter uma live agora no fim de semana, ou era pra ser hoje também, mas não deu. Mas essa semana eu prometo que um dia desses aí vai ter live, tá bom? Vamos ver, tem que planejar melhor, mas eu nunca vou deixar vocês na mão, já falei pra vocês, não é? Se vocês não me seguem também no Instagram, me segue, é Mary Olininho, porque assim, né, é muito mais fácil de vocês saberem o que tá acontecendo, porque não tem vídeo e fica mais perto de mim também. Mas vamos falar sobre o tema do vídeo, que é essa parte da coragem, não é? Por que eu quis vir aqui falar com vocês sobre isso? Porque eu acho que é uma parte que muita gente tem medo. Muita gente tem medo dessa mudança, de mudar de país, de mudar de vida, e eu queria muito falar com vocês uma coisa, porque eu recebo muitos comentários, vocês sabem, muitas mensagens, e muita gente dizendo Ai, Maria, eu tô um pouco com receio por causa disso, disso e disso, me falta um pouco de coragem. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm tanto medo da vida, que elas acabam não realizando sonhos por causa desses medos. E eu não sou uma pessoa diferente, né? Também já aconteceu muitas vezes comigo. Eu travar, assim, sabe, na hora H eu travar, não querer fazer alguma coisa, que eu sei que ia me fazer muito feliz, eu sei que ia me fazer muito, muito, muito feliz mesmo, mas eu travava por causa desse medo. E o medo vencia, o medo vencia quase sempre. Eu acho que o medo vence sempre. E aí você meio que se acostuma, né? Vocês sabem que eu tenho lido bastante livros, eu tenho falado um pouco com vocês, eu ainda vou fazer um vídeo só dos livros, realmente todos os livros que eu li e que eu indico pra caramba, mas eu acho que a gente para um pouco e dá muita importância pras crenças, pras nossas crenças, sabe, limitadoras aí, as nossas crenças. Aí você vai me perguntar, como assim, Mariane? Sim, gente, desde quando a gente nasce, a gente realmente é meio que programado a viver da maneira que a sociedade pede. Então, a gente, nossos pais ensinaram isso, que é certo, que é errado. Várias vezes nossos pais mesmo disseram, não faça isso, porque não vai dar certo, ou isso é perigoso, cuidado. Eu mesma faço coisas com a Amanda, mas hoje em dia eu tenho pensado muito, porque a gente depois cresce pensando naquilo. Gente, não é loucura, realmente são as crenças que a gente coloca na nossa cabeça e faz a gente impedir que os nossos sonhos se tornem realidade. Então, a gente sempre está travando, colocando pedras no nosso caminho pra isso que a gente mais quer não acontecer. Então, você já parou pra pensar que você é a própria pessoa que impede o seu sonho de se tornar realidade ou de alguma coisa ir pra frente, algum projeto ir pra frente, alguma coisa da sua vida ir pra frente, sabe? Então, eu tive que trabalhar muito esse meu lado também. Eu gosto muito de ler livros sobre isso e eu acho que isso se insere em todas as categorias da nossa vida, sabe? Eu aqui abordo bastante esse assunto sobre morar em Portugal, porque muita gente quer, muita gente, muita mesmo gente, vem aqui e me escreve sobre isso, mas você pode colocar isso em toda a sua vida. Tudo que você quer, tudo que você mais quer. Do tipo, eu quero, vamos dar um exemplo, eu quero viajar, eu quero viajar muito, mas o meu medo de avião me impede sempre de viajar. E aí você para pra pensar, cara, eu não tô viajando, eu até tenho dinheiro pra viajar, até já tive oportunidades pra viajar e não fui por causa do meu medo de avião. Então, quem é que tem medo de avião? É você. Então, você tá travando esse seu sonho. Então, a gente tem que parar um pouco pra pensar, às vezes, por que a gente faz isso e tentar mudar. Por mais que sempre que a gente vai tentar mudar isso, sempre que a gente vai tentar enfrentar os nossos medos, nossa senhora, parece que o mundo vai cair, parece que tudo acontece. Você não vai ter um dos sentimentos melhores porque você vai sentir muito medo. Mas pode ter certeza, e quando você ultrapassar esse medo, você vai sentir a pessoa mais realizada e mais feliz do mundo. Uma coisa que eu queria partilhar com vocês, que às vezes eu fico pensando e tem tudo a ver mesmo em querer partilhar com vocês e vocês sentirem um pouco dessa história. Eu tenho certeza que a minha história é a história de muita gente que tá aí me assistindo. Os nossos bisavós, não é? Os meus bisavós eram portugueses. E eles, gente, naquela época, imaginem só, vamos combinar que naquela época não tinha nada que tinha hoje. Não tinha internet, não tinha telefone, assim, sabe, pra eles conversarem, pras pessoas conversarem realmente. As pessoas conversavam por carta, tá? Elas enviavam carta, correspondência. Nem avião, praticamente, eles andavam, andavam de navio. Imagina o que eram? Pessoas com muitos filhos que viviam, normalmente viviam no campo, não tinha muita posse, não tinha muito dinheiro, mas viviam, viviam, né, o dia a dia. Tentavam trabalhar, batalhar pra comerem a comida do dia, pra dar pros seus filhos, sabe? Pra tentar dar alguma coisa pros filhos. Os filhos cresciam, iam trabalhar também, porque a vida era isso, era dura, muito dura. Mas tudo bem, mesmo assim, eles viviam, viviam, gente, viviam felizes. Mas o que que deu na cabeça dessas pessoas? Não foi desespero. Pra algumas pessoas pode ter sido desespero, tá bom? Eles tinham terra pra semear, pra depois, eles plantavam, eles colhiam, comiam, enfim. Era aquela vida, mas não era, sabe, insuportável, sabe? Era dura, era, porque a minha avó sempre disse, era dura. Mas eles, pelo menos, tinham comida no prato, não é? Muita gente não tem. Mas o que que deu na cabeça dessas pessoas, na cabeça dos meus bisavós, pra quererem sair desse continente, da Europa, e tentarem a vida em outro país, em outro continente, no Brasil? Porque naquela época, o Brasil era o auge. O Brasil era o auge mesmo, vocês sabem, não é? O Brasil é isso, é uma mistura aí de culturas, graças a muitos imigrantes que tentaram a vida aí, de todo lado do mundo, e conseguiram. É uma pena, realmente, o Brasil tá como tá hoje, e eu sempre digo, é uma pena. Mas, enfim, é uma fase, eu acho que essa fase vai passar. Mas vamos pensar antigamente. Então, as pessoas quiseram tentar uma vida melhor. E elas tiveram medo também. Elas tiveram aquele medo, sabe? Aquele sentimento de tipo, e agora? Se não der certo, a gente vai com os filhos, a gente vai tentar, a gente vai largar tudo aqui, pra tentar uma vida nova. E eles foram, eles pegaram os filhos. Sabe, gente? Eles foram pro Brasil, pra outro continente, eles foram de navio. A minha avó disse que quando ela foi, foi a última vez que o navio andou, ou seja, ela andou com colete de salva-vidas, a viagem toda, foi uma viagem horrível de navio. E o que que eles pretendiam? Sabe? Não tinha muita coisa. Eles não se planejaram tanto quanto uma pessoa que está hoje, agora, tentando se planejar pra morar em outro país. Mas eles foram. Eles criaram a força e coragem que uma pessoa tem que ter, que um guerreiro tem que ter, sabe? Eles foram. Gente, eu não conheci as minhas bisavós, mas eu tenho muito orgulho nele, sabe? Eu tenho muito orgulho nessa história. Tudo que o meu bisavô teve no Brasil, tudo que o meu bisavô conquistou no Brasil, foi incrível, sabe? Pessoas que saíram de um... Gente, a aldeia é em Gonçalo, é onde eu pinto o cabelo. Eu já mostrei pra vocês. A aldeia que eles saíram é uma aldeia, tá? Não é cidade, não era vila, era uma aldeia, tá? Que hoje é considerado vila, que eu nem sabia, porque já está um pouco maior. Mas era uma aldeia, tipo, pequeniníssima. E ainda por cima, eles não moravam na terriola lá, onde tem igrejinha, onde tem tudo. Eles moravam super afastados. E foram pra São Paulo. Tudo bem que São Paulo não era nada do que é agora, nada mesmo. E meu avô conquistou tudo que ele conquistou. Meu bisavô, quer dizer, conquistou. E meu avô, claro, toca as coisas que meu bisavô também fez. Ou seja, são coisas que a gente pensa, sabe? Cara, ele conseguiu. Ele teve força, sabe? Ele começou assim, ó. Começou assim, pequenininho, sabe? Mas batalhou. Ele trabalhou. Ele não teve medo de trabalhar pra ganhar dinheiro e sustentar a família. Então, a gente tem que ser muito humilde, sabe, gente? A gente tem que ser muito trabalhador. A gente tem que ser humilde. Eu vou falar a palavra certa pra gente crescer na vida. Principalmente estando em outro país. A gente tem que batalhar. Nada cai do céu. Nada é, tipo, lindo, maravilhoso e vem assim, sabe? Vem. Não é. Infelizmente, não é assim. Então, a gente tem que batalhar muito. E ter coragem pra fazer tudo que a gente quer. Ter coragem pra gente conquistar tudo que a gente quiser. Então, a palavra coragem, pra mim, é essa que eu quero falar pra vocês. O vídeo ficou assim, porque vocês sabem que a gente conversa de tudo. Mas eu senti essa necessidade. Hoje eu tava pensando, eu tava assim, caminhando e correndo. Eu tava assim, pensando. E eu penso bastante nessa hora. E eu fico pensando, como que eu posso ajudar essas pessoas que estão me perguntando mesmo? São muitas pessoas que perguntam. Muita gente, às vezes, me escreve textos enormes contando a vida que tem no Brasil e se vale a pena mudar. Sabe? Eu já tenho vídeo aqui falando se vale a pena deixar o Brasil pra mudar em Portugal. Então, eu não vou ficar falando muito sobre isso. Eu já tenho um vídeo muito antigo, um vídeo mais atualizado. eu posso deixar aqui embaixo na caixa de descrição pra vocês verem. Mas se você acompanhar os meus vídeos, se você dá uma olhada, se você chegou agora, tem muita gente chegando agora, vai aos pouquinhos dando uma olhada. Eu sempre converso com vocês o porquê de morar aqui, se você quiser realmente. Mas aqui, a qualidade de vida que você tem é muito melhor do que no Brasil nesse momento, infelizmente. Mas é isso que a gente procura, um pouco de qualidade, um pouco de vontade, de querer viver, de estar num país onde você se sente muito seguro, muita segurança em todos os aspectos, tá bom? E se é isso que você quer agora, nesse momento, se realmente é isso que você deseja. Eu nunca falei muito isso, acho que eu nunca abordei muito o assunto de se você quiser passar uma temporada aqui, tá? Eu sempre falo de morar, vocês querem morar pra sempre, né? Eu digo como se fosse pra sempre, mas eu nunca falei assim na parte de você querer tentar. Por que não? Porque você, de repente, pensa, eu vou tentar, vou passar lá uma temporada, vou passar um ano, um ano em Portugal, e eu vejo se eu gosto. De repente, não é o que eu queria, não é o que eu imaginava. E o que que tem? Voltar. Qual é o problema? Eu acho que muita gente coloca problema aí, sabe? Vergonha. Tipo, ai, agora já falei pra todo mundo que eu ia morar, mas agora eu não gostei muito. Qual é o problema, gente? Voltar. A vida é sua, você faz o que você quiser e você tem todo o direito de querer morar em outro país, tentar morar em outro país e ver se dá certo ou não. De repente, você até a sua vidinha lá no Brasil era legal e você viu que aqui em Portugal não era tudo isso que você imaginava vendo vídeos, blogs, não é? A gente tenta passar as pessoas que fazem vídeo, as pessoas que fazem blog ou tudo, tudo que for pra mostrar pra vocês um pouco a vida. É a minha vida. Que nem eu mostro pra vocês, essa é a minha vida. Eu gosto muito de tranquilidade, eu gosto muito dessa paz que eu tenho aqui no interior e assim. Mas muita gente pode vir aqui pro interior e não se identificar com o que eu acho legal, sabe? Porque o que eu acho legal pode ser que você não ache legal. Então, primeiramente, você tem que saber o que que você quer. Tá bom? O que que você quer? O que que você mais gosta? O que que você acha legal? Você! E aí sim procurar e aí sim pesquisar. E quando você tiver essa crença aí que vai te, sabe, te massacrar aí sempre parece aquela coisinha, sabe, falando no seu ouvido. Você fala, eu quero ir, mas aqui tá aqui, né? Hum, mas é perigoso. Hum, vai dar certo. Eu acho que você tem que pensar de... Sabe, quando você parar de pensar, de acreditar nessas crenças aí que estão sempre aí te buzinando na orelha, né? No ouvido. Toda hora, quando você parar de dar importância pra isso, tá? Aí você vai criar essa coragem que eu sempre falo pra vocês. É tão bom poder partilhar isso tudo que eu tenho aprendido, tudo isso que eu tenho pesquisado e buscado mesmo pra me sentir melhor também em vários aspectos da minha vida. É tão bom partilhar isso com vocês nesse aspecto aí de mudanças de país, de mudanças de vida. É realmente muito bom. Uma vez eu vi, eu li, sabe, que 95 das pessoas se conformam em ter uma vida medíocre, vamos falar assim, sabe? Sem sucesso na vida, sem nada. Aquela vida que você até vai ter que engolir um pouco o seu trabalho, vai ter que engolir o seu chefe, até vai ter que engolir aquela briga familiar, aquela saída que você também não queria, mas, enfim, você acaba engolindo, engolindo, você acaba, sabe, falando, tá bom, tudo bem, não tem problema, mas não é isso que você quer, sabe? É uma vida medíocre mesmo. Então, realmente, eu fiquei pasma quando eu vi que 95% das pessoas no mundo têm essa vida medíocre, gente. E 5% das pessoas têm uma vida de sucesso. E quando a gente fala sucesso, vamos combinar que não é sucesso dinheiro, não é sucesso fama, não é nada disso. É uma vida plena, uma vida que você realmente quer. Você tá vivendo a vida dos seus sonhos? Você tá vivendo a vida que você quer? Tá? Se você tiver, parabéns, você tá inserido nos 5% aí, ó, de pessoas que realmente têm sucesso na vida, que realmente têm uma vida plena, uma vida feliz, estão fazendo o que querem. Estão buscando, né? Vamos combinar, né? Estão indo à busca do que faz feliz, estão indo à busca do que mais querem e olham, assim, a vida e falam assim, cara, é isso realmente, eu acordo e faço o que eu quero. eu vou dormir e fiz tudo que realmente eu queria. Às vezes a gente tem que engolir alguns sapos, eu sei, às vezes a gente tem que fazer coisas que a gente não quer. Eu tenho que limpar a casa, né? Não tenho empregada e eu não gosto muito de limpar a casa, né? Isso, gente, a gente tem que comer aqui, são coisas da vida. São coisas realmente que eu tenho que fazer e depois eu vou ter que logicamente ver como é que eu vou me sair dessa e sair feliz dessa. Então, assim, vou colocar uma música alta que eu gosto, vou pegar aquele dia de calor mesmo, de solzinho e vou limpar tudo aqui as janelas. Enfim, a gente tem que meio que se adaptar, obviamente, a coisas que a gente tem que fazer na rotina. E é normal aparecer coisas assim, mas você vai ter que modificar isso pra coisas que você gosta, entendeu? Então, você vai ter que pegar uma coisa que você não gosta e vai ter que transformar numa coisa que você goste e que te sinta feliz. Mas a maioria das vezes a gente faz coisas que poderíamos mudar, nós poderíamos mudar e a gente não muda porque a gente acaba naquele estado de conformidade das coisas e a gente acaba virando 95, parte dos 95% desse pessoal aí que levam a vida medíocre, porque, sim, tem vezes que a gente fala e a gente fala tô cansado, tô desanimado, quantas vezes a gente não fica desanimado com alguma coisa? Então, acho que é muito legal terminar o vídeo falando isso pra vocês. Tentem fazer parte desse 5% aí de pessoas que têm sucesso na vida. Aquelas pessoas que correm atrás do que querem, que não têm medo e quando têm medo, encaram o medo. Eu já falei uma vez aqui pra vocês e vou falar de novo. A minha frase preferida da vida, eu acho que desde quando eu tinha uns 12 anos é encare seus medos, viva seus sonhos. É boa, não é? Eu acho que eu vou tatuar essa frase porque é muito assim, quando eu tiver medo, eu vou encarar o meu medo e viver os meus sonhos. E eu sou muito de frase, eu sou muito assim, de afirmações que lembra aquela, eu nem sei qual é o nome da novela, gente, é muito antiga. Teve uma novela, gente, eu nem lembro o nome, mas lembro da frase, era do Caio Blá, nossa, eu não lembro da novela, mas eu lembro da frase, cara, eu sou muito assim. E a frase era assim, quando eu fico mais fraco é quando eu fico mais forte. Gente, essa afirmação eu falo sempre. Infelizmente, quase eu falo todos os dias porque tem momentos da minha vida que eu tô me sentindo mais fraco em alguma coisa e eu falo, Mariane, quando eu me sinto mais fraco é quando eu fico mais forte, é quando eu me sinto mais forte. Então, vamos lá, vamos tentar mudar isso. E aí, eu pego nesse problema e transformo esse problema numa coisa positiva, sabe? Numa coisa que eu resolucionei, tipo, é problema? Então, eu vou solucionar. Tipo, não vai ficar aí com um problema dia após dia com um problema e eu vou acordar pensando no problema? Não. É problema? Eu vou solucionar. Então, é assim que a gente tem que levar a vida e principalmente você aí que tá querendo mudar, que tá sem coragem, que me escreve sempre contando a sua história. Muita gente aí vai se identificar, Mariane, escrevi. Às vezes, realmente eu não consigo responder porque se eu tivesse que responder todo mundo, eu tinha que escrever um texto enorme, tá? E pra todo mundo porque eu não consigo só dar um coraçãozinho e ficar quieta. Então, é pra você, tá? Você que me escreve, eu leio todo mundo, eu leio e-mail, eu leio direct às vezes quando são muito grandes e quando às vezes a história é realmente grande e só realmente as pessoas perguntam, Mariane, você acha que sim? Você acha? Eu não vou responder só sim? Não, eu fiz esse vídeo, coragem, tá? Claro que sim. Claro que você tem que correr atrás dos seus sonhos, nem se você depois tiver que ver que não era seu sonho, que você achava que era um sonho, mas não foi um sonho porque não foi tudo isso. Aí você volta e vai correr atrás de outro sonho. Qual é o problema de você às vezes, sabe, errar? Não é bem errar a palavra porque se você tentou, você experimentou. Não é muito mais legal, imagina, um dia você está conversando com alguém e falar, sim, eu já morei em Portugal, morei um ano em Portugal, tive muita experiência, convivi com as pessoas, vivenciei cultura diferente, vivenciei momentos muito diferentes do que eu estava habituado, gostei muito, me fez crescer como pessoa, mas eu voltei para o Brasil porque é aqui que eu me sinto feliz, porque é aqui que eu me sinto mais realizado. Qual é o problema de falar isso? se de repente um der certo em Portugal, sabe? Mas pelo menos você tentou. Então coragem, coragem aí para todo mundo que está com falta de coragem, coragem na vida, tá gente? Estou falando da mudança de país, mas coragem na vida, coragem para tudo que você queira. Não deixe esse medo e essa insegurança te dominar, não deixe, por favor, tá bom? Gente, vocês vão se sentir bem melhores, eu estou nesse processo, eu estou caminhando num processo muito legal, eu estou, sabe, um autoconhecimento aí muito bom para mim, eu acho que eu estou crescendo muito como pessoa, estou amadurecendo bastante, minhas ideias estão ficando mais claras, o meu propósito está ficando mais claro e com certeza esse meu contato com vocês também está ficando super legal, porque tudo que eu estou aprendendo eu quero partilhar, eu tenho um canal aberto, gente, eu tenho um canal aberto e eu preciso falar isso para vocês, entendeu? Todo mundo está me assistindo nem se eu tiver que ajudar uma ou duas pessoas, eu sempre falo isso. Então muito obrigada por vocês me assistirem e estar comigo aí nessas ideias aí meio malucas, mas eu acho que a vida se resume a isso e a gente acaba não dando importância porque realmente importa e isso me deixa muito triste em saber que muita gente aí precisa às vezes de um empurrãozinho na vida, precisa, sabe, tipo uma chacoalhada aí, calma aí, vamos viver a vida porque a vida são dois dias, gente, a gente não sabe se a gente vai estar aqui amanhã ou não e quando eu penso nisso e realmente são quase todos os dias que eu penso nisso, eu peço a Deus mesmo, tipo, por favor, eu gosto tanto de viver, tanto de viver, me deixa dar, ter oportunidades e cada dia viver como se fosse o último, sabe? eu não sei, depois que eu me tornei mãe, obviamente eu fiquei muito mais pensativa sobre a vida porque a gente precisa cuidar dos nossos filhos, então a gente precisa ter muita saúde, a gente tem que ter muita consciência de vida, transmitir muito isso para os nossos filhos, tentar transmitir sempre muita coisa boa, 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 energia boa, porque os nossos filhos vão crescer com essa energia boa, tá bom? E tudo que a gente é na infância, tudo que a gente vivencia na infância é o que nós somos agora em adulto, então a gente tem que pensar um pouco nisso também quando a gente tem filhos. Adorei o papo com vocês, olha eu, né? Nem estou conversando, mas adoro o papo porque é como se vocês estivessem aí falando sim, Mariane, obrigada, Mariane, já estou sentindo aí a vibração, obrigada mesmo, dê like aí, gente, se vocês gostam de vídeos assim que eu trago bastante e a gente se vê amanhã, tá bom? Desculpa aí a falha na semana passada, mas essa semana tem vídeos todos os dias, segunda a sexta-feira e uma live por aí, né? Eu acho que vai ter uma live por aí nesses dias, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!